Tipos de calos nos pés Entenda quais são e como tratar Você sabia que podem se formar vários tipos de calos nos pés? Embora eles pareçam iguais, apresentam diferenças no que se refere à região que afetam e os fatores que levam ao seu desenvolvimento Entretanto, todos apresentam algo em comum Os incômodos que provocam e os prejuízos téticos para a pele São um motivo para cuidarmos bem da saúde dos nossos pés Afim de não se manifestarem ainda outros problemas e sintomas Neste vídeo falarei sobre esses diferentes calos, suas causas e como eles podem ser tratados Continue assistindo o vídeo e veja como manter os seus pés sempre saudáveis e com boa aparência Diferentes tipos de calos nos pés Todos os tipos de calos nos pés se caracterizam pelo espessamento da pele que engrossa e enrijece É uma reação natural do corpo para proteger as camadas mais profundas da pele contra pressões ou atritos Em alguns casos, essas lesões geram somente prejuízo estético Pois a calosidade é visivelmente grosseira, ressecada e amarelada Entretanto, em muitos casos manifestam-se dores e incômodos nas regiões afetadas Diversas áreas podem se desenvolver esse problema Por isso, existem diferentes tipos de calos nos pés A seguir, falarei um pouco mais sobre ele e o seu desenvolvimento O calo duro O calo duro se desenvolve nos dedos em sua parte superior ou inferior Região em que há maior pressão durante a pisada No primeiro caso, afeta principalmente pessoas com dedos em garra ou martelo A pele fica muito dura e seca Em função do uso de calçados com saltos altos e bicos fino Miliar Os calos miliares afetam a planta dos pés Em uma região específica ou toda ela São muitos pequenos e se formam em locais isolados ou em aglomerados Apresentam um tipo de núcleo e sua aparência é espessa São causados por atrito e falta de hidratação Dorsal A região das articulações dos pés também pode sofrer com calos Nesse caso, manifesta-se o dorsal Ele é semelhante à almofada e se desenvolve para proteger a articulação do atrito Provocando pelo uso de calçados inadequados Plantar Entre os diferentes tipos de calos nos pés Encontramos aquele que se formam especificamente na região do metatarso Porção próxima aos dedos Também se desenvolve em função de atrito provocado por calçados inadequados Aquele com solado duro ou salto alto de massa Interdigital O calo interdigital, calo mole Tem uma aparência diferente Seu aspecto é elástico e esbranquiçado Se forma entre os dedos por causa da umidade Em função de não enxugarmos bem a região Ou usar calçados que não deixam os pés respirar Além da pressão de um dedo contra o outro Neurovascular Esse é o tipo de calo que desencadeia bastante incômodo Por ser doloroso Se forma na planta dos pés E a sua estrutura Podemos perceber vasos sanguíneos E terminações nervosas Que aumenta a sensibilidade Há casos em que esse tipo de calo pode sangrar Como tratar calos nos pés? A boa notícia é que todos esses diferentes tipos de calos nos pés Podem ser tratados O ideal é adotar medidas preventivas Utilizando calçados confortáveis Mantendo a higienização dos pés A pele seca e hidratada De toda forma, se os calos aparecem, você pode adotar as medidas seguintes Atendimento especializadas Atendimento especializado O podólogo É o profissional mais indicado para identificar e tratar adequadamente as diferentes tipos de calos nos pés Esfoliação Periódica A cada 15 dias A cada 15 dias é interessante esfoliar a pele Com uma lixa ou creme específico para eliminar as células mortas Hidratação da pele Pode ser feita no local com cremes, loções e óleos hidratantes Mas também é interessante beber bastante água Calçado adequado Prefira calçado que não aperte os pés Com materiais que deixam a pele respirar macio E com um bom acabamento Para não causar atrito Não há como negar que todos os tipos de calos nos pés geram desconforto para quem os desenvolve Por isso, procure se prevenir Cuidando bem da pele E escolhendo calçados corretos Prefira o atendimento especializado para solucionar o problema Obter bons resultados Garantindo sua saúde e bem-estar E aí, gostou dessa informação? Se você gostou Então, tenha Tenha vídeos interessantes como esse no canal É só vocês procurar E vão encontrar todos os assuntos nesse canal E se você gostou do vídeo E não é inscrito no canal Se inscreva no canal E não esqueça de compartilhar o vídeo Deixar o seu joinha Para mais pessoas Ficar por dentro do assunto E também para que o YouTube Perceba que esse vídeo é interessante E que traz boas informações E tchau E até o próximo E aí E aí